Pai denuncia falta de atendimento para o filho que há mais de um ano está à espera de uma cirurgia no rosto. Quem vê essa carinha tentando dar um sorriso natural, não tem a noção da dor que o pequeno Davi Lucas vem tendo por causa de uma doença na bochecha, o linfodioma. Ele chora de dor, ele reclama de dor todo dia, ele não come direito, para ele comer é forçado, então tem horas que ele fica com muita febre, tem horas que esquenta demais, tem horas que incha demais e a gente vive nessa situação. Quando acontece essa crise, corre para cá, ninguém resolve, só passa remédio, o remédio não resolve, volta para casa. Segundo o pai do pequeno Lucas, desde quando foi diagnosticada a doença, há cerca de um ano e quatro meses, que ele não consegue mais atendimento. E desde então, vive em uma peregrinação para tentar resolver o problema do filho. E o que acontece? Não tem nenhum doutor responsável no hospital para atender, nenhum médico sabe onde está o oncologista, não tem um oncologista de criança, e aí eles ficam jogando para o Hospital do Amor, aí eu vou para o Hospital do Amor, o Hospital do Amor manda eu vir para o hospital, o Cosme e o Damião, aí um fica jogando para o outro, ninguém resolve a situação. E quando o pai acha que o filho vai ser atendido? Pediram para mim vir hoje para ver se o médico estava no local, o que acontece? No ponto está que o médico comparece, mas o médico não está comparecendo. Uma criança que não aguenta com as fortes dores, sofre com a espera, um problema que já poderia ter sido resolvido, uma cirurgia de pouco mais de 20 mil reais, barrada pela burocracia do serviço público. O TFD não aprovou a operação do meu filho porque acharam muito cara os custos da operação dele, uma vez só que foi medicado ele, que foi passado o antibiótico. E já é umas seis, sete noites que eu venho aqui de dia de tarde, aí joga para um, joga para outro, não passam a receita do remédio, ninguém sabe o nome do remédio e é essa situação. Nós entramos em contato com a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde, mas até o momento não tivemos retorno. Hoje à tarde a criança foi atendida, mas ainda não tem nenhuma previsão de quando será essa cirurgia. É, Bertão? Pois é, a gente não sabe o que aconteceu no atendimento ao garoto depois de tanto tempo. Nós temos aí, na verdade, duas denúncias. Não sei, ou atenderam a criança porque souberam que eles já tinham procurado a TV, ou foi uma coincidência. Pode, tomara que tenha sido só uma coincidência. E aí, como eu falava, são duas denúncias. O não atendimento de uma criança e o que o pai disse, que isso aí, claro, tem que ser comprovado, mas eu captei quando ele falou que está lá o nome do médico no ponto, mas o médico não está lá. Está feita a denúncia. Ué, como é que um pagador de impostos, um contribuinte, não vai ter o direito de dizer aquilo que ele pensa, o que ele está vendo? Claro que isso merece uma averiguação. Até porque o patrão, que é o cidadão, que é quem mantém o serviço público, merece um esclarecimento. Ou ele se enganou, mas está feito o registro de algo sério. Se isso já não tivesse acontecido no serviço público, nesse país, em outras eras, a gente até rechaçaria essa afirmativa do pai. Agora, como a gente já viu isso acontecer em outros carnavais, é possível até que o pai não tenha se enganado. Por isso, merece uma profunda investigação. Falei do não atendimento de um menino que está com um problema aparentemente sério. Falei da ausência do médico, denunciado pelo pai. E tem outro problema aí, que também merece uma averiguação. Quando o pai diz, o TFD diz que está muito caro para viajar e essa cirurgia lá fora. A pessoa do TFD não tem essa liberdade para tomar esse tipo de decisão. Ah, é caro? Então não vai. É muito caro, morre. Não. Acho que talvez a história até não seja bem essa. Talvez o pai tenha se enganado. Porque não é possível que o pessoal do TFD vai dizer o que é caro, o que é barato. Aliás, pode ser caro para alguém que olhe o menino de fora. Para um pai, isso não é dinheiro. Isso é troco de bala o valor da cirurgia. O problema é que o pai não tem o dinheiro. Não vai se medir o quanto vale a vida de um garoto pelo preço da cirurgia. Não quero acreditar que tenha sido isso. Mas está feita a denúncia também. Terceira denúncia. Bem, eu espero que a gente possa ter amanhã uma notícia boa com relação à consulta que o garoto foi submetido hoje. finalmente, e que a gente possa ver encaminhado aí um procedimento que possa resolver o problema de saúde desse menino, o garoto Davi, de apenas 4 anos de idade. E quem sabe ele possa ser imediatamente curado. Médicos profissionais bons nós temos aqui. Agora, é preciso atender. Se não atender, não vai ter jeito.